Foram quatro anos sem pagar o IPTU de dois imóveis. A dívida da Jusceléia com multa e juros era de 37 mil reais. Depois da renegociação, caiu para 27 mil e ainda parcelando em 10 vezes. Já dá para sair daqui mais aliviada. Bem aliviada, né? E parcelando um pouco para o outro ano, mas bem aliviada. A Jusceléia e a irmã saem daqui felizes. E o município sai ganhando. Afinal, já entraram nos cofres públicos 60 milhões de reais desde o início das renegociações. Esse ingresso da arrecadação será revestido à manutenção dos investimentos que tanta população precisa. Exemplo disso é o nosso Goiânia Adiante, que foi o maior programa de investimento da história da capital, que o nosso prefeito Rogério Cruz lançou há um mês atrás. Então esses recursos já foram projetados para a manutenção desses investimentos. O contribuinte tem que entender que ele colocando em dia os seus impostos, colocando em dia as suas obrigações, o município de Goiânia vai reverter isso em benefícios, em obras, em investimentos que tantos setores e as regiões de Goiânia precisam. O atendimento nesse espaço montado na Prefeitura de Goiânia só fica até essa sexta-feira. Mas o refis pode ser feito até o dia 12 de dezembro, pela internet, ou em um dos postos Atende Fácil, espalhados pela cidade. Então é procurar acessar o site goiânia.gov.gov.br, escolher a opção que mais vai abarcar a sua realidade financeira pessoal, que se é à vista, com até 99% de possibilidade de desconto de juros e multa, ou se é parcelado. Lembrando que a opção à vista ele pode resolver pelo próprio site, ele gera o boleto pelo próprio site, não precisa se deslocar a uma das unidades de atendimento. Mas para as opções de parcelamento, ele tem até amanhã a opção de procurar essa estrutura que foi pensada e montada para um melhor conforto para o nosso contribuinte, ou as nossas unidades do Atende Fácil, espalhadas por Goiânia, pelas regiões de Goiânia. Mais de 4 mil pessoas já procuraram a prefeitura para renegociar dívidas com até 99% de desconto nos juros e multas. Dá para conseguir um bom desconto e ainda regularizar a situação com o município. Uma negociação favorável para um cliente. Valeu a pena? Valeu, com certeza. Está conseguindo reduzir em quanto a dívida? Mais ou menos uns 70%. Está bom, mas é para pagar tudo. Todo débito com o município é corrigido através de atualização monetária, juros e multas. Então, para aqueles que não conseguirem efetuar a sua negociação até 2 de dezembro, os débitos continuarão sendo corrigidos. E nós não temos uma certeza se esse programa de negociação em Goiânia pode se repetir em 2023. Então, por isso, o contribuinte aproveita essa oportunidade, que pode ser que essa mesma característica de desconto de até 99% pode não se repetir nos anos subsequentes.